Narrações mais curtas Olá meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2389 Se você acompanha esta série do Skate na Cabeça, você deve ter percebido que Nos últimos episódios, eu fiz narrações mais curtas Geralmente em torno de 1 minuto e meio e 2 minutos Isso está acontecendo porque eu ando meio desanimado com essas narrações O fato é que eu tenho feito muitos rolês, então eu tenho adquirido muitas imagens de rolê Então eu continuo bastante entusiasmado com o Skateboarding Mas essas narrações que eu faço aqui, estão realmente me cansando um pouco Na verdade, a etapa da edição das imagens é bastante divertida Eu acho bastante legal ficar revendo o rolê na hora de editar as imagens Mas a parte que eu considero mais chata é a gravação do áudio, da narração Então se não houver algum assunto que seja um pouco mais extenso E requer um tempo maior de áudio Então eu pretendo manter assim a minha narração um pouco mais curta Geralmente em torno de 1 minuto e meio e 2 minutos de duração Aí então, como as imagens continuam com uma média de 4 minutos e meio e 5 minutos Então após o término da narração Aí o inscrito decide se ele vai continuar curtindo as imagens Ou se ele vai seguir para o próximo vídeo Vamos ver o que vai dar E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Até mais, meus amigos. Tchau.